E aí Procurador É o morte Não me afogam Que exaustiva É o sacado Deseném De nada a perder Não há tanto a te ver Maltas colestadas Perros de raiva Veneno no obstáculo Famitores de águia São os melhores dofocantes De quem quer fugir Estas dofocantes Que me afogam Estas dofocantes É o saco de raiva 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 Estas dofocantes Estas dofocantes A abundância Que exaustiva Não há mais força Não há mais força É o saco de raiva Para a da vida É o saco de raiva Uma nova ilha, pra te perseguir, pra te assombrar, levar-te no meu coração, que estação da defesa. Essa é a esperança, a morte do seu fim, pela sua vida, ela não pode ver. Esprança, a brancar, há muitos que estiverem, mas não é mais fácil, 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 mas não é mais fácil. Vidas, enquanto molestes, dentro do teu fórum, caldo o primeiro, de fatores desarmadas, que serão flores, por os teus pinhos, que malte e perfora. Arrascar a tua pele, arrascar a tua alma, entrar no teu corpo, e te matar. Arrascar a tua pele, arrascar a tua alma, ele vai fazer a pele, mas não é mais fácil, 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 mas não é possível. Ele vai puxar a minha vitória Ele Procurador Nela porta Não me foca Exaustiva Ele está cá Deseném Sem nada a perder Ou nada a fazer bem Muita corizada Pelos de raiva De mim Ele está cá Fácil 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 Dois perras no fogastas De quem Quem é o chique Este é o fogão Quem é o no chique Me diz Esperou A noite em cima Ele 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 Especou Lembra A virtude que estiver Nesta maior força Treba a passar Entre quem tiver A cada nofretem que eu Ves-me renascer Fumas não brilhosas, para te proteger, para te assombrar, levantar o coração, é sensação da dimensão. Fumas não brilhosas, para te proteger, para te proteger, para te proteger. Fumas não brilhosas, para te proteger, para te proteger, para te proteger, para te proteger, para te proteger. Fumas não brilhosas, para te proteger.